São Lucas, roga aí por nós. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem nos fala é o doutor Ione Maria. E agora vamos continuar uma série, vamos apresentar uma série aqui em defesa dos santos papas e do pontificado. Vamos aqui falar a doutrina de São Roberto Belamino a respeito dos papas e tentar desmascarar um pouco o que der. Essa fraternidade de São Pio X que ventila os quatro cantos. Que São Libério, Honório, entre outros, erraram. E por isso o papo errar e cair em heresia é uma coisa comum, é normal. Podemos seguir, nossa posição está correta e vamos embora. Vamos provar aqui que nunca se ouve papas heréges na história da igreja. Ou ensinar heresias, nunca. Só após o Conselho Vaticano II que houve essas novidades e aderiram a esses erros. Vamos pedir o auxílio de São Roberto Belamino para iluminar nosso século, nosso tempo, que é um doutor essencial nos dias de hoje. Então, no livro que eu pego aqui, é o livro do Disputa sobre a Fé Cristã. Foi traduzido pelo Senado Dom Bosco, São Roberto Belamino. Na verdade, é uma das controvérsias católicas do São Roberto Belamino. E lá no livro 3, se eu creio, acho que é o livro 3, capítulo 9, As Omediações contra Libério e Félix II. E comenta ele, E o décimo primeiro pontífice acusado de erro é Libério. Embora os centuriadores não ousem definir nada a respeito de Libério, contudo, Tilleman Hesus afirma ousadamente que ele foi infectado pela heresia ariana. E certamente ele tem como testemunhas da sua sentença alguns autores gravíssimos, Satanásio, Jerônimo e Damaso. E só para vocês ficarem por dentro, quem que foi esse Tilleman? Foi um teólogo luterano-alemão, professor de teologia na Universidade Hausdust. E ele era, então, luterano, imagina? A Fraternidade São Pio X está ventilando heresias, propagandas protestantes por aí. Que coisa! Então vamos continuar aqui com São Roberto Belamino. Ele responde, Responde que a respeito de Libério, há duas coisas certas, e uma duvidosa. Em primeiro lugar, é certo que ele, desde o início de seu pontificado até o exílio que suportou pela fé católica, foi um defensor agudíssimo da religião católica. Que essa seja a verdade, atestado por todos os escritores que falam daqueles tempos como Amiano, Marcelino, Atanasio, Rufino, Sulpício, Sócrates, Sozomeno, Teodoreto e Niséforo. Em segundo lugar, é certo que Libério, depois de retornar do exílio, também foi verdadeiramente ortodoxo e biodoso. Pois, como escreve Sócrates, depois de retornar do exílio, Libério não quis receber na igreja os macedonianos, a menos que detestassem heresia publicamente. Ademais, também depois da morte, ele foi sempre tido como santo, como evidente nas palavras de Ambrósio, que diz, Irmã, é tempo de explicarmos os santos preceitos de Libério, homem de feliz memória, de modo que nossa fala seja tanto mais graciosa quanto ele foi santo. Então veja Ambrósio falando dele que a Santa Igreja sempre reconheceu São Libério como santo, e agora a fraternidade São Pio X quer ventilar, mas é mentira sobre São Libério. Continua São Roberto. Aqui também das palavras de Epifânio, que diz, Eustácio, juntamente com muitos bispos, exercia o ofício de legado para Libério, o bem-aventurado bispo de Roma. E Basílio também, foram-lhe feitas algumas propostas pelo Beatíssimo Libério. Finalmente, Sirico, Sirício, que foi o terceiro desde Libério, chama Libério de seu predecessor de venerável memória. Agora diz São Roberto para mim, como? Pergunto eu. Como esses padres chamavam Libério já morto de homem beatíssimo, se ele morreu em heresia? Como dizem por aí? Resta, pois, uma única dúvida a saber, se nesse meio tempo, isto é, no próprio retorno do exílio, ele praticou algo contrário à fé. Então vamos recapitular de o que a gente está defendendo aqui, a fraternidade do seu livro lá do Padre Matias, Galdon, Catecismo da Crise da Igreja, que todos esses aí da resistência, todos eles estudam e vão, vai lá e está lá escrito. São Libério apoiou a heresia diária, São Libério ariano. É isso que ensina esse livro. Uma falsa acusação. E essa falsa acusação contradiz Pio IX, Papa Bento XV, Papa Santo Anastácio I, Papa Pio VI. Então não é verdade que São Libério cedeu aos arianos, nem que assinou forma ariana alguma, ou mesmo que excomungou o Santo Antanasio. São Libério foi um firme defensor da verdade durante a crise ariana, mas ao regressar do seu exílio, deu a ideia de ter comprometido a fé, quando de fato isso não ocorreu. E aqui vamos citar também, além de São Roberto, o Papa Pio IX. Pio IX, na sua quarta supra, sua bula de janeiro de 1873, sobre as falsas acusações, diz Pio IX, é previamente os arianos, e previamente os arianos acusaram falsamente a Libério, nosso predecessor, ao imperador Constantino, porque a Libério negou-se a condenar a Santo Antanasio, bispo de Alexandria, e negou-se a apoiá-los em sua heresia. O Papa Bento XV, no seu Príncipe, apostolou Lóron Petro, outubro de 1920, de fato, para não serem fiéis em suas missões, alguns foram sem medo para o exílio, como exemplo de Libério, Silvério e Martino. Segundo o Papa Pio IX, o Papa Bento XV, o Papa São Libério não vacilou de maneira alguma durante a crise ariana, e foi acusado falsamente pelos inimigos da Igreja por haver se mantido fiel. Também o Papa Santo Anastácio é testemunho disso. O Papa Santo Anastácio, em sua epístola, Datemique Lorimum, cerca de 400 d.C., ele diz, visto que durante aquele período em que Constâncio, de divina memória, obtinha vitorioso o mundo, a herética facção ariana não pôde espalhar as manchas por qualquer artimanha que fosse, porque, tal como cremos, o nosso Deus providenciou a fim de que aquela santa e imaculada fé não se contaminasse com alguma viciosa blasfêmia de homens maledicentes. Por esta fé sofreram de bom grado o exílio os que, então, eram estimados como santos bispos, isto é, Dionísio, servo de Deus, exposto pelos divinos ensinamentos e aqueles, seguindo o seu exemplo, Ibério, bispo de Roma, de Santa Memória, Eusébio de Verseli e Lário da Galha. Para não citar muitos outros que antes preferiram ser cravados na cruz do que blasfemar a Cristo Deus, ao que queria forçá-los à heresia ariana, ao chamar o Filho de Deus, o Cristo Deus, de uma criatura do Senhor. Então, aqui, a gente viu três papas falando de Ibério e ainda esse povo ainda quer falar que São Ibério cometeu a heresia ariana, ventilando a heresia de luteranos. Isso que eles estão fazendo, esse povo da fraternidade. Que vergonha. Que ousadia. É um desaforo isso. Esse livro aí tinha que ser... A gente tem que fazer o máximo possível para denunciar esse livro. Esse livro é um mal, faz um mal tremendo. Ele contém verdades, mas também, o que acontece? A pior mentira é aquela que vem cheia de verdades e uma gotinha de mentira. Então, é isso que acontece com esses livros da fraternidade. Para justificar essa posição deles que não existe de reconhecer e existir, eles chegam a mentir sobre o passado, mentir que existiram papas e heresias já, alguma vez. O quão... O quão pérfidos, o quão maliciosos são essas pessoas que fazem isso com um papa santo. Será que a gente... Vamos supor aqui, no futuro, alguém detratar um santo padre em São Pio X. São Pio X cometeu uma heresia. Vocês acham que isso é certo? É um santo da igreja católica. Cadê o respeito? Cadê as verdades? Cadê alguém defendendo o nosso papa São Libério? Por uma ideia errada de reconhecer e resistir. Não existiram papas e heresias. Nunca existiu. Essa igreja aí que vocês estão aí defendendo, vocês estão querendo colocar um herédio como um papa, isso aí não é católico. Então aqui a gente vai pegar o capítulo do Manual de Apologética também do Boulanger. E aqui na página 403, esse aqui é do livro do Obras Católicas, ele diz, Mas os papas nunca erraram nas questões de fé e de moral. E este é o ponto mais importante do argumento histórico. Com efeito, se os nossos adversários pudessem mostrar que alguns papas ensinaram e definiram o erro, a infalibilidade de direito ficaria comprometida. Ora, os historiadores racionalistas e protestantes julgam encontrar provas desta falibilidade. Então aqui, o Boulanger está falando contra a fraternidade, São Pio X, que naquele tempo estaria a favor dos historiadores racionalistas e protestantes. Os casos principais que aduzem são de o Papa Libério, que segundo eles caiu no arianismo, o Dionório que ensinou o monotelismo, de Paulo V, de Urbano VIII, que condenaram Galileu, como trataremos mais adiante. Ele vai tratar, então, todas essas questões aqui desse Manual de Apologética básico, básico. Bem básico. Objeção às primeiras, o caso do Papa Libério. Os historiadores racionalistas acusam o Papa Libério de ter assinado uma preposição de feriano ou semereana para alcançar o Imperador Constâncio o favor de voltar a Roma. Então vamos recordar brevemente os fatos que em 355 o Imperador Constâncio era um Imperador favorável ao arianismo. Ele ordenou o Papa Libério que assinasse a condenação de Atanasio, bispo de Alexandria, que era o grande campeão da fé. Ele se recusou a fazê-lo. Eu vou falar depois o que ele disse, como que foi esse diálogo. Ele se recusou a fazer e foi exilado. Foi exilado para Beréia da Tráscia. e o seu um diácono, Félix, que foi encarregado da Igreja Romana durante esse tempo do exílio. Ele ficou três anos aproximadamente no exílio. Então, em 358 que ele voltou a Roma. E aqui diz qual que é a dificuldade dessa questão. Essa questão se resume em saber que motivos que levaram o Imperador, quais foram os motivos que levaram o Imperador a levantar a pena do exílio. Então, há duas teorias nessa possibilidade. Uma que afirma que o Imperador Constâncio acabou com o exílio do Papa porque tinha temor da insurreição do povo romano e do clero. E eu acho que essa é verdadeira. O povo ali romano estava insurgindo contra o Imperador e então ele foi aclamado para voltar. Por causa da grande... O Santo Hilario era muito popular em Roma. É um pontífice muito querido. quanto tanto é que os romanos não iam na igreja quando o Félix estava lá se intitulando como Papa. E eles não iam, não iam. Outros, pelo contrário, julgam que o Papa obteve o levantamento da pena mediante que o Papa foi ah, então tá, vou aceitar algumas coisas e tal em matéria de fé. Então, o Bolanger vai fazer toda uma resposta contra essa preposição que é a que esse povo da fraternidade, esses historiadores racionalistas e protestantes falam que é verdadeiro. Eu acredito muito que é o primeiro, muito contrário, pelo caráter daqueles tempos, os tempos dos pós-mártires, né, da igreja católica. Então, vamos responder a segunda opinião. Os seus partidários para fundar essa pretensão apoiam-se em dois gêneros de testemunhos, os depoimentos dos contemporâneos, Santo Atanásio e Santo Hilario de São Jerônimo e nas declarações do próprio Ibério. Entre os fragmentos do ópus histórico de Santo Hilario, chegaram até nós nove cartas do Papa Ibério, quatro das quais datadas do exílio, parecem ser comprometedoras, parecem ser comprometedoras. Com efeito, nessa carta, o Papa, para alcançar o favor, declara que condena Atanásio, faz profissão de fé católica formulada em Sirmínio e pede que seus correspondentes orientais, em especial a um fortuna Atanásio de Aquileia, que interceda o perante-operador para lhe abreviar o exílio. Isso também é ensinado pelo Padre Paulo Ricardo nas aulas dele, inclusive. A estas duas preposições de testemunhos aduzidos pelos adversários responderam alguns apologistas negando a autenticidade dos depoimentos dos contemporâneos e rejeitando as cartas do Papa Ibério como apócrifas, como dizem todos os papos que eu citei. Mas como não é possível provar que os testemunhos dos contemporâneos e do próprio Ibério não sejam autênticos, devemos aceitar a discussão e vamos supor que isso é autêntico. Então vamos lá, vamos ver se aconteceu de um Papa cair em erro ou que não foi infalível durante o seu pontificado. Então o Bolanjeiro continua, se tudo reduz a conhecer qual foi a falta do Papa e a fórmula que subscreveu. Porque quando o Ibério terminou o exílio haviam três fórmulas haviam três fórmulas ditas de similio. Dentre elas, só a segunda que declara a palavra consubstancial deve ser rejeitada. Como estranho na escritura é ininteligível e tida por herética. Então das três cartas só a segunda que era herética. Ora, comumente se admite que não foi por esta a fórmula que o Papa assinou, mas provavelmente a terceira. Quer se trate, porém, da primeira, quer se trate da terceira, os teólogos são unânimes em dizer que essas fórmulas não são absolutamente heréticas, apesar de terem o grande inconveniente de favorecer o semialenarismo, suprindo a palavra consubstancial da profissão de fé do Conselho de Inicério. Mas não são heréticas. Conclusão Portanto, ainda na hipótese mais desfavorável, podemos concluir que o Papa São Liberio cometeu apenas um acto de fraqueza, condenando no momento angustioso o grande Atanásio. Fraqueza que é Atanásio é o primeiro a desculpar, disse Santo Atanásio. Liberio diz esse grande doutor, vencido pelos sofrimentos de um exílio de três anos e pela ameaça do suplício, assinou por fim o que lhe pediram, mas tudo se deve à violência. Segundo ponto, além disso, o Papa Liberio nada definiu se cometeu algum erro quando muitos podemos dizer que o erro como doutor particular e não como doutor universal quando fala Xcáteda. Claro, foi uma carta e mesmo que tivesse falado Xcáteda, o que a gente não admite, nós católicos não admitimos, não tinha a liberdade que se requer para o exercício da infabilidade, ou seja, a liberdade de poder falar livremente e quando o São Liberio falou livremente ele foi totalmente contra, só para pesquisar, ele era um campeão da fé contra o arianismo. Logo, qualquer hipótese, a infalibilidade está fora de questão. Então, esse aqui é o Manual de Apologética. Que livro que é esse, o Catecismo da Crise? Tinha que ser apagado esse comentário. Vou ler para vocês o que eles falaram. O Papa Liberio sucumbiu à pressão dos arianos que negavam a divindade de Cristo, excomungou o bispo Atanasio, o valente defensor da doutrina católica e subscreveu a profissão de fé ambígua. Olha o que esse livro está falando. Esse livro está contradicendo São Roberto Belamino, quatro papas ou até mais, entre outros doutores da lei e todos os manuais de apologética pré-Vaticano II. Todos. É impressionante. Como que eles são baixos, baixos, vocês são baixos. Espalhando essa mentira. Veja o que o Papa Pio VI fez em abril de 1791 contra um arcebispo. Veja o que ele fez. Talvez, no reconhecimento dessas ações, o bispo de Lida, Jean-Joseph Dobel, for eleito arcebispo de Paris, enquanto que ainda vivia o arcebispo. Ele está seguindo o exemplo de Ischiras, o qual foi proclamado bispo de Alexandria no Conselho de Tiro como paga por sua obra pecaminosa de acusar o santo Atanasio e de expulsá-lo da sua fé. Então, não foi o Papa Libério, mas o peseu do bispo Ischiras, quem, antes de usupar a Sé de Alexandria, expulsou o santo Atanasio de sua Sé. Não foi Papa Libério, São Libério. Veja o que diz aqui o São Roberto Belamino. A nós parece que dentre essas sentenças, a segunda é a mais verdadeira. E qual que é a segunda sentença? Que Libério, ao retornar do exílio, foi verdadeiro, ortodoxo e piedoso. É isso que o São Roberto está falando. Ademais, eu mesmo li na Biblioteca Vaticana as epístolas manuscritas de Libério, que foram escritas em partes para o Imperador e em partes para os bispos orientais. Então, São Roberto Belamino foi lá e pesquisou isso. Nelas, ele dava a entender a Sasa abertamente que queria finalmente aquecer a vontade do Imperador. Além disso, ao menos que confessemos que Libério alguma vez faltou com a constância em guardar a fé, estamos obrigados a excluir Félix II, que geriu o pontificado em vida de Libério, do número dos pontífes, embora a Igreja Católica venere-se mesmo Félix como Papa e Marte. São Roberto Belamino falando aqui para vocês da fraternidade. São Libério nem por isso ensinou um heresia ou foi herético, mas apenas pecou por um ato externo, assim como São Marcelino. Se não me engano, ele ainda pecou menos que São Marcelino, diz aqui São Roberto Belamino. Então, aqui a gente fica entre o padre Matias Galdron e toda a apologética católica que existe. E que ele não tenha sido verdadeiramente herético é o que ensina Santo Atanásio, dizendo que Libério fez o que fez com o agido e a força de tormento e que não deve ser considerada como sua sentença a que foi extorquida por ameaças e terrores, mas sim aquela que ele proferiu quando tinha sentimentos livres. Então, Santo Atanásio, que é o mesmo que esse povo da fraternidade diz, está falando aqui contra vocês. Que ele não tenha ensinado heresia é algo que se pode facilmente ser provado. Pois como se deduz das palavras de Atanásio e das epístolas do próprio Libério, o pontífice cometeu dois males. Um, quando subscreveu a condenação de Atanásio. O outro, quando ficou em comunhão com heréges. Em nenhum deles, porém, ele violou expressamente a fé. Pois embora os heréges perseguissem Atanásio por causa da fé, contudo eles não usavam como pretexto a causa da fé, mas os crimes morais. E Libério consentiu com a condenação de Atanásio por causa dos crimes que lhe objetaram e não por causa da fé. De modo semelhante, quando ele esteve em comunhão com heréges, fê-lo porque eles fingiam ser católicos. Pois nas suas epístolas, Libério diz que comungou com os bispos orientais porque achou que a fé deles era congruente com a fé católica e estava livre da perfide ariana. Então, só o Libério aqui era contra o arianismo, escancarado contra o arianismo. Ademais, Sousomeno e Nissefro dizem que na paz que Libério fez com os bispos arianos, não se pediu a Libério nada além de que ele subscrevesse a confissão de Sirmínio publicada contra Fotino e a confissão Antioquedana publicada em Ensenia. Essas confissões, embora não tenham vocábulo homousius, contudo são católicas. E Hilário as expõe no livro dos síntomas como católicas. Santo Hilário. A Cresce que como referem Sousomeno e Nissefro, Libério, não somente subscreveu a confissão ariana, mas também publicou uma confissão antes de partir para Sirmínio, na qual excomungava abertamente aqueles que negavam o filho é semelhante ao pai em substância e em todos os outros aspectos. Ele o fez porque os arianos haviam espalhado um falso rumor, segundo o qual Libério tinha começado a ensinar que o filho não era consubstancial ao pai. São Roberto vai continuando, deve-se, pois, explicar o mais rápido possível a história do pontificado de Libério e Félix, cuja narração evidenciará a admirável providência de Deus na conservação da Sé Apostólica. Uma vez deportado Libério por causa da sua fé católica para o desterro, o clero romano jurou que não admitiria nenhum outro para o pontificado enquanto Libério estivesse vivo, atesta ao Jerônimo, embora as suas palavras estejam transpostas. As palavras uma vez expulso ele para o exílio, todos os clérigos juraram, etc. Foram colocadas no ano de 351, mas devem ser colocadas depois as palavras Libério, bispo dos romanos, é mandado para o exílio, que foi colocado no ano de 361. Depois, por obras dos arianos, sobretudo de Acácio, bispo de Cesareia, Félix e Diácono de Roma é criado bispo no lugar de Libério, o qual, em virtude desse benefício, estava livremente em comunhão com eles. Embora não fosse ele próprio Mariano, assim escreve Rufino, no lugar dele, de Libério, Félix e Diácono é subrogado pelos heréges. Ele é manchado não tanto pela diversidade da seita como pela conveniência da comunhão e da ordenação. E Teodoreto diz, sucedeu a Libério um certo Diácono e seu fiel de nome Félix. Este, embora tenha conservado sua integridade à fé exposta no concílio de Nicéia, contudo estava livremente em comunhão com aqueles que a queriam derrubar. É por isso que nenhum dos habitantes de Roma quis entrar na igreja enquanto estava dentro. Então, nenhum dos habitantes de Roma queriam entrar na igreja enquanto tivesse um herége lá dentro. Isso que é católico. Imagina. Imagina esse povo nos dias de hoje. Também, Sosomeno escreve o mesmo e Jerônimo não está em desacordo com esses autores, pois a palavra Ariano, acrescentada ao nome de Félix, parece ter sido insinuado vinda de outro lugar, com efeito os antigos códigos manuscritos não apresentam essa palavra, como notou Mariano ou Victório, nem tampouco a tradução de Sofrônio para o grego. Então, enfim, aqui ele está falando de Félix, que é uma passagem do Liberio para o Félix. E conclui aqui que com efeito consta que naquele tempo Félix foi um papo assismático e não um verdadeiro e legítimo pontífice, pois não pode haver dois pontífices simultaneamente. Liberio, naquele tempo, estava vivo e era o verdadeiro pontífice. Por isso, como citamos acima a partir de Teodoreto, nenhum dos católicos queria estar em comunhão com o Félix naquela época. Então, os católicos eram católicos mesmo. Tinha um papa lá que era herégeo, não era papa, eles não iam de jeito nenhum entrar na igreja no Templo de Deus. É melhor estar nos cáceres, nas cavernas, do que no Templo de Deus com herégeo. Santo Hilário dizia isso. Os católicos sabiam disso. Melhor estar fora desse templo que tem um herégeo do que participar com ele. E aqui é uma coisa muito importante que vocês todos católicos têm que aprender. Com efeito, os homens não estão obrigados a perscrutar os corações, nem podem fazê-lo. Ao contrário, eles simplesmente julgam o herético e condenam como herético aquele que, segundo as obras externas, eles veem que é um herégeo. Isso está indicado por Jerônimo ao dizer que muitos membros do clero romano perjuraram e aderiram a Félix. Então, esses ensinamentos é de como o católico não julga um ato interno, mas sim um ato externo. Isso aí, que recentemente o Sr. Zuck falou que não podia julgar, não possa julgar um herégeo. Lógico que pode. Pessoa falando uma heresia, você consegue julgar. Por isso que tem catecismo, por isso que tem ensino, por isso que é tão importante o ensino católico. Para você identificar principalmente um herégeo, uma heresia. E esse aqui é São Roberto Belarino, doutor das controvérsias, falando. Contra vocês, que são daí da fraternidade, por que vocês não estudam São Roberto e param de publicar essa obra errada e São Liberio vai ser a espada que vai destruir vocês. Pode ter certeza. Mentira contra um santo? Isso aí não fica... Isso aí clama aos céus. Uma mentira dessa contra um santo. E conclui São Roberto Belarino. Talvez essa fábula, essa fábula sobre São Liberio, talvez essa fábula tenha surgido da opinião concebida sobre a heresia de Liberio e a perseguição contra os católicos depois de expulso Félix. Com efeito, uma vez expulso Félix, Liberio começou a ser cruel para com os católicos à maneira de um leão, como eles pensam falsamente. Homens ociosos criaram a história de que depois de Félix II sentou-se no pontificado um certo leão pontífice ariano. Mas essas coisas devem ser contadas entre as fábulas. E assim que termina São Roberto Belarino defendendo o Papa São Liberio. Até no Inquipédia, você vai lá no Inquipédia e digita Papa Liberio. Vai estar lá, escrito o Papa Liberio em cíclica Quartos Subras diz que Liberio foi falsamente acusado pelos arianos e que recusou a condenar Santo Antanás. Até no Inquipédia tem. O pessoal da fraternidade está muito, muito, muito desonesto. Para chegar no nível do Inquipédia sabendo mais que, falando mais a verdade que é o livro da fraternidade é impressionante. O Inquipédia falando mais verdade que o livro do Catecismo da Crise da Igreja da Fraternidade. A que ponto chegamos que, você que não tem noção assim de quem foi São Liberio, eu vou dar uma noção para você. Ele foi um Papa do Romano lá dos anos 352. Ele era um grande defensor da ortodoxia iniciaia, que era contra o arianismo. E em 355 ele foi exilado para Trácia por um imperador, Constantino II, Constâncio II, exilado. Imagina naquela época por você não ser aí, porque o imperador era ariano. E ele foi exilado, ele foi em nome da fé exilado. Não se adulou, não se abajulou o imperador, não fez nada, foi contra. E aí foi exilado. Ele não desejava que a Igreja Latina e a Igreja se dividisse. Ele fez isso pela fé. No exílio, o Papa, o verdadeiro Papa, teve a eleição de um antipapa, que foi o Félix II. E o povo católico não aceitou. e o Ibério ficou firme dois anos num exílio, dois anos. E lá, depois de, depois de muito tempo ele voltou, o Félix II fugiu, porque ele era um antipático. E ele foi um Papa que mandou, tem importância dele para vocês terem ideia, ele mandou escrever o catálogo liberiano, relação dos mártires, dos confessores, papas e imperadores. Ele que mandou escrever isso. E o que era um exílio naquela época? Exílio era uma alternativa para você não, uma alternativa à pena de morte. Então você era forçado a sair da sua terra natal e seria incapaz de retornar. Incapaz. Você perderia todos os seus direitos de cidadania vitalícia, você perde todas as suas propriedades, você perdia tudo. Tudo. Jogado na rua. Muitas pessoas afirmam que o sumo pontífice pode enganar-se. Muitas pessoas falam isso. E o libero é citado para negar a jurisdição suprema e a infalibilidade papal do sumo pontífice. Sempre que eles falam isso, e quem fala isso são os protestantes, os conciliaristas, os galicanos, antinfabilistas. Sendo que o Conselho Vaticano I e a Pássora Eterna diz claramente que nenhum Papa ensinou heresias. Então São Roberto Belamino nesse livro aqui já disse que nenhum Papa ensinou heresias. Santo Afonso diz que nenhum Papa ensinou heresias. Um dos maiores santos da igreja. E vocês querem falar, publicar, ousadamente falar dessa heresia de falsos testemunhos de Liberia. E vale ressaltar que essa frase de Liberia está inclusive no Denziger novo aí, depois conciliar. Está lá essa heresia também bem escrita. Então o Denziger já está contaminado também com as coisas do conciliarismo, do Conselho Vaticano II, falando mal de Liberia. Próprio Denziger. E vocês querem falar de São Liberia ainda? Quem de vocês, quem de vocês, vocês aí da fraternidade, quem de vocês iria ter coragem de estar frente a frente com o Imperador naquele tempo e ir contra ele, ser ortodoxo? quem de vocês? A gente viu qual que é a coragem de vocês nesses tempos aí que a gente teve, as autoridades sanitárias mandando sacar hostia, mandando fazer todo tipo de atrocidades na igreja, todo tipo mandando fechar igrejas. Vocês aquados igual cachorrinhos covardes. São Liberia era viril, sangue romano, latino, não se entregou muito mais homem que vocês. Vocês falarem que ele é é Ege hoje, no dia de hoje, nós temos aí todas as provas e evidências. Quem são vocês para falar de São Liberia? Vocês não têm 1% do sangue viril que tinha o nosso Papa em São Liberia? O que vocês fazem é um pecado grave. Falar mal de um santo. um santo católico e um Papa, um Papa Santo. Mas São Liberia é a espada que vai cortar vocês, tirar vocês, desmascarar vocês, mostrar a face de vocês. Que essa filosofia falsa, teologia falsa de desobedecer um Papa não existe na doutrina católica. São Liberia é quem vai cortar vocês. convido todos vocês que são da fraternidade, fiéis aí, vão lá estudar São Liberia, vão ver o que eles estão falando de São Liberia para justificar essa posição errada, essa posição errónea, essa posição vergonhosa. E qual que é, o que a gente tem que falar de Papa São Liberia é que ele não foi herégeo, ele foi contra a excomunhão de Santo Atanasio e foi exilado pelo imperador justamente por ser contra a heresia ariana. Ele foi exilado porque ele era contra esse Denzier, Denzier, que modernista, da edição modernista, que ainda, inclusive, omite parágrafos da quanta cura sobre liberdade religiosa. As edições anteriores, nunca, nunca, edições nunca vamos encontrar de Bério, covarde, débil, que os modernistas querem vender aí. É São Liberio, Santo, Santo Confessor da Fé Católica. E além do desse da Cris da Igreja, o Michael Davis também fala a mesma coisa de Liberio para defender que é justo a gente resistir a um Papa ou que existe de Papas que podem errar na fé, pode cair heresias. Aqui eu faço as palavras do artigo que eu vou deixar aí, o senhor Diogo, ele diz, é necessário dizer que a horrorosa nova enciclopédia católica, como todas as obras que emanaram da Igreja conciliar a fim de atualizar-se e desatualizar as contrapartes pré-Vaticano II, aproveita toda a oportunidade que tem para atacar a Igreja e diminuir a estima que os católicos devem ter pela Santa Sé. invariavelmente se alinhando com os inimigos do Vigado de Cristo nas alegações que eles trazem contra ele. Davis é desmascarado como o homem que está disposto a usar esse tipo de fonte a fim de reforçar os seus preconceitos ao mesmo tempo que abandona as autoridades tradicionais e confiáveis que contradizem a tese que lhe parece conveniente defender. E Michael Davis, Padres Matias Galdron, todos esses aí, é conveniente para eles defender esse erro de que Libério caiu em lesia que fez tudo isso daí. Até que ponto eles chegaram para fazer isso? Que desonestidade. Por fim, aqui se encerra a primeira defesa de um papado do Papa São Libério. Qual que era o clima daquela época, se a gente for ver? Quando surgiu a realiza, surgiu uma espécie de perseguição e roubo. O Santo Atanasio disse que os bispos, as senhoras piedosas, todos eles eram obrigados a se esconder. Os monges não estavam seguros, os estrangeiros eram expulsos, tudo estava sendo vigiado. Era assim que era o tempo da arianismo lá em Roma. Então, Libério foi arrastado perante o imperador lá em Milão, sem ariano. O que que Libério fez? Libério falou com ousadia na cara do imperador, ordenando a Constâncio que parasse de lutar contra Deus e declarando sua prontidão para ir imediatamente para exílio antes de que seus inimigos tivessem tempo de inventar acusações contra ele. Teodoreto que escreveu essas entrevistas glorioso a Libério. Libério recusa a reconhecer a decisão do concílio de tiro e a renunciar a Atanasio. Então, foi um tal de Epicteto tentar convencer dizendo que Libério só queria depois aos pessoas que Libério só queria se gabar aos senadores romanos de que havia derrotado o imperador em argumentos. E olha como que foi o diálogo. O imperador depois que o santo falou isso o imperador falou quem é você para defender Atanasio contra o mundo? E Libério responde antigamente foram encontrados apenas três para resistir a mandato do rei. Então, esse Eusébio gritou quem é você Libério? Compara o imperador a Pucodonosor? E Libério diz não mas você condena os inocentes ele exige então que todos subscrevam a fórmula de Inicério e que os exilados devem ser todos restaurados todos os bispos devem se reunir em Alexandria para dar a Atanasio um julgamento justo no local. Então, Epictus diz mas os transportes públicos não serão suficientes para transportar tantos bispos e Libério diz eles não são necessários os eclesiásticos são ricos o suficiente para enviar seus bispos até o marco aí o Imperador Constâncio fala no meio os sinos gerais não devem ser muito numerosos você sozinho resiste ao julgamento do mundo inteiro ele prejudicou a todos e a mim acima de tudo não satisfeito com o assassinato do meu irmão mais velho ele também colocou o constante contra mim eu deveria premiar uma vitória sobre ele mais do que uma vitória sobre silvanos ou magêncios isso o Imperador falando do Atanasio e Libério diz não não empregue bispos são destinadas a abençoar para vingar sua própria inimizade faça com que os bispos sejam restaurados e se eles concordarem com a fé de Nicéia que eles consultem sobre a paz do mundo que um homem inocente não seja condenado e Constâncio retruca estou disposto a mandá-lo de volta a Roma se você se juntar com o meão da igreja faça as pazes e assine a condenação assina que você condena libero condena Atanasio e Libério diz já me despedi em Roma dos irmãos as leis da igreja são mais importantes que a residência em Roma então São Libério é exilado para fora de Roma esse que é o nosso Papa São Libério uma parte dele um caráter dele na frente do Imperador Romano um Papa portando-se como Papa e esse povo da fraternidade quer fazer essa injustiça contra São Libério então lamentavelmente nós temos que defender nosso Papa contra essa gente torpe que fica ventilando essas mentiras por aí e as pessoas ficam acreditando achando que já houve Papas heréges e que podemos resistir como Santo Atanasio resistiu ao Papa que loucura isso aí é propaganda protestante propaganda luterana é isso salve Maria bom dia a todos que Deus nos proteja dessas mentiras que são espalhadas por aí São José rogai por nós amém